Então vamos lá, a gente está entrando agora numa época bastante importante de vendas, eu vou falar desse momento específico que a gente vai entrar agora, Black Friday, Copa do Mundo começando, a gente sabe que Copa do Mundo agita o mercado, é um evento importante, especialmente para o pessoal de material esportivo, mas não só, o fato de movimentar, é como eu digo assim, se o pessoal está saindo, está na balada, está comemorando, está em festa, o consumo aumenta, isso é um grande gatilho motivador para consumo, e isso é tudo de bom para o varejo. E a gente já está entrando aí em dezembro, está na cara do gol, falar nisso, eu vou fazer Black Friday também aqui na minha plataforma, a gente vai lançar a partir do dia 20, a partir do dia 20, a gente vai lançar o pacote Black Friday, o Exclusive Vendas, são três cursos estratégicos, aliás bem pertinentes com o tema que a gente vai conversar hoje, que a gente vai explorar um pouco hoje, falar sobre vendas. três cursos fundamentais estratégicos, gerência de loja, como obter sucesso em vendas, a missão, que é o meu curso completo de vendas, da abordagem ao fechamento, e o meu super curso de fechamento de vendas, é um curso que a gente põe energia, põe foco nessa última etapa, como contornar objeções e entrar com uma estratégia de fechamento. Então são esses três cursos, gerência de loja, super curso de fechamento de vendas e o meu como obter sucesso em vendas, que eu vou falar hoje um pouco dele, tá? Eu vou me basear nesse curso, aliás eu estou até com, deixei aberto aqui a apostila do curso para a gente trabalhar um pouco ele. Ok, quando a gente fala de vendas, é fundamental, é uma questão lógica, três variáveis são estratégicas, estratégicas, tráfego, taxa de conversão e ticket médio, independentemente se você está falando da loja física, se você está falando da sua loja virtual, se você trabalha com marketplace, não importa, essas três variáveis são fundamentais. Então, é, tráfego, taxa de conversão e ticket médio, por quê? Não adianta, não adianta, você ter uma excelente loja, investiu em visual, comprou boas mercadorias, se você não tem cliente dentro da loja. Então, esse é o primeiro estratégico fundamento que a gente precisa controlar. E ainda tem muita gente, eu quero que vocês me digam aqui, quem ainda não controla? Aliás, eu vou fazer uma pergunta desafiadora agora. Quantos clientes entraram na sua loja hoje? Quem tem esse número exato? Porque controla, tá? Porque conta, não é estimativa não, é o número objetivo. Quem é que tem esse número? Comenta aqui comigo, por favor. Duas perguntas eu vou fazer. Quantos clientes entraram na sua loja hoje? Segunda pergunta, quantas vendas você perdeu? A loja, né? Você como loja. Então, aqui está um desafio. A Maria Marieta Mezon está dizendo aqui, ninguém controla. Você sabe por que não controla? Porque não quer, porque não quer. O Marcelo Volmer aqui, dizendo que eu sou o cara. Obrigado, Marcelo, obrigado. A Lucimara Rodrigues, nossa, Lucimara. Um, vamos trabalhar os outros fundamentos que a gente vai entrar para falar já, já aqui. Achei Shopping também, um. Veja bem, é quantos clientes entraram na loja. Não é quantas vendas você fechou, tá? A Galeria J Prime está dizendo que nove pessoas. A Monique está dizendo vinte e uma pessoas e vinte vendas. Que isso, Monique? Sua taxa de conversão aí está cem por cento? A loja Lenine, oi, oi, Adriana. Legal, como é que você está, minha querida? Tudo bem? Boa noite, professor. Muito obrigado. Boa noite, boa noite. Gente, é o seguinte. O primeiro fundamento é esse. Por que eu estou dizendo? Porque é fundamental a gente ter essas duas informações. Por quê? A maioria, a maioria das lojas não controla a quantidade de clientes que entraram na loja, num determinado período, não é? E por que eu estou colocando isso? Se você não mentir, isso vai definir se o seu problema está da porta para fora ou da porta para dentro. Olha como isso é importante. Por quê? Quando você começa a monitorar seu tráfego, tráfego e taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Quantos clientes você fecha na proporção dos que entram na loja? Então, a média, a média do mercado é em torno de... A pessoa está dizendo aqui, a Eline está dizendo que eu perdi seis vendas por atraso de chegada de mercadoria. Ok, falta de mercadoria. A Monique está dizendo que a taxa de conversão hoje foi excelente. Ok, mas não é normal. A média do mercado é na faixa de 40%, 42%, 45%. Essa é a média, média geral que eu estou trazendo, evidentemente. Por que eu estou colocando isso? Porque se você não controla... Bom, quem não controla, quem não sabe disso, é só entrar na minha plataforma Falando de Loja e eu ofereço, eu disponibilizo o sistema de controle de tráfego inteiramente gratuito. Isso aqui não é venda, não. Está lá disponível. Fixei aqui, falando de loja.com.br. É só entrar na minha plataforma e usar, tá? E na minha plataforma EAD eu tenho o curso gratuito. Então você tem o sistema e o curso para como utilizar controle de tráfego. Por quê? Porque é fundamental. Vamos admitir que você, como eu vi gente colocando aqui, ah, eu tive uma pessoa que entrou na minha loja, ah, eu tive cinco, eu tive dez, ou sei lá. Ou seja, você vai descobrir que o teu problema... Porque você vai ter um ou outro, ou os dois juntos, evidentemente. Mas vamos lá. Ou você tem pouca gente entrando na sua loja, e aí não tem como você fechar a venda. Como é que você vai faturar? Como é que você vai vender? Se você não tem cliente dentro da loja. Você só vai descobrir isso se você medir. Por que eu estou colocando? Porque muitas vezes eu vou conversar com gerente, com gerentes de loja, e, ah, meu amigo, porque meu movimento está muito fraco, ah, o movimento caiu muito, ah, porque está ruim. Está medindo o tráfego? Não. Bora medir. Vamos implantar o sistema de tráfego. Vamos pegar em dez dias. Vamos pegar duas semanas e vamos medir, e vamos ver quantos clientes estão entrando na loja. Quantos você vende? Eu sei que você tem esse número. É só você tirar o relatório do sistema e analisar. Tá vendo? Meu microfone está desligado. Vou ligar aqui. Então, quantos clientes entraram na loja? Se você não monitorar, se você não medir, você não sabe. As vendas você sabe. Você tem documentada no seu sistema, com certeza. Mas as não vendas, se você não controlar, se você não tiver um mecanismo, uma ferramenta, você não tem esse controle. Então, o primeiro passo, zero, zero, a gente vai abordar muitos assuntos aqui. Eu vou aprofundar aqui quais são os indicadores, qual é o processo da venda e dar dicas práticas para você otimizar. Porque eu vou colocar uma coisa aqui com absoluta certeza. 90%, eu vou chutar aqui um índice, né? 90% do problema é interno. É interno. A Anely, Anely, seu nome é, né? Anny Lesnovsky. Está perguntando e quando é quiosque? Sim, quando é quiosque, veja bem, se o cliente passou na frente e não parou, é a mesma coisa da loja que o cliente passa na porta, olhando a venda e não para. Não, é tráfego. Quando para no quiosque, aí você vai contar. É um atendimento, ok? Então, você tem... Ah, o cliente passou olhando. É tráfego? Não. Ele é tráfego, mesmo que seja quiosque. Quando ele para no quiosque, quando ele para para olhar, pergunta alguma coisa, aí é um tráfego, ok? Tá. Então, por que eu estou colocando isso? Porque a gente começa a medir e aí assusta, porque vai ver que quando mede, de fato, você vai ver que o tráfego está na faixa aí. Vocês vão me perdoar, mas eu estou bastante gripado e concoriza, tá? Então, eu vou ter que ir fazendo isso de vez em quando. Então, vamos lá. E aí você mede e começa a perceber que o problema está na porta para dentro, está perdendo venda. Eu tive essa experiência conversando com a gerente da loja e ela me disse, ai, menino, o movimento está muito fraco, as vendas caíram muito, o movimento do shopping está parado e tal. Ok, implantamos o controle de tráfego, mediu por duas semanas, deu 42% de taxa de conversão. O que esse número estava contando? Que de cada 10 vendas, de cada 10 clientes que estavam entrando na loja, só 4, em média, estavam comprando. 6 estavam saindo sem comprar. E a segunda pergunta que eu fiz, e essa é importante, por que você está perdendo venda? E aí você vai descobrir, você vai fazer aquilo que é mais poderoso na gestão, que é um diagnóstico. Você só consegue dar o remédio certo, você só consegue entrar com o plano de ação correto se você tem o diagnóstico correto. Então, é fundamental. Vamos admitir a outra situação. Não, de fato, não entrou o cliente na loja. Eu medi aqui e tal, não entrou. Não adianta apertar a equipe de vendas, não adianta reclamar com o vendedor. Não está entrando o cliente na loja. Então, é preciso preparar um plano de ação para você resolver o problema de tráfego. É preciso botar a cliente dentro da loja. Muita gente fala, eu vejo, eu converso com diversos lojistas, às vezes muito preocupado com a internet, com a internet no sentido de loja virtual, eu preciso subir loja virtual, eu preciso entrar em marketplace, etc. E aí você vai ver dentro da loja, está vazando no meio dos dedos com custo zero. É trabalho internamente e está jogando o cliente fora. A gente ouve muito a experiência do cliente, a experiência do cliente. Gente, a experiência do cliente é você entrar numa loja e encontrar alguém interessado em te atender e que conheça os produtos, conheça a loja e tenha técnicas de vendas. Concorda comigo? E é isso que acontece. É impressionante. A gente sai para comprar e não consegue comprar. Você entra numa loja, duas, três, e é muito mal atendido. Veja bem, existe uma distância gigantesca entre atender e vender. Atender é disponibilidade, atenção, gentileza. Isso é atender. Não tem nada a ver com venda. Vender é um processo técnico. Concorda comigo? Saber abordar, abrir uma venda, fazer um processo de sondagem, aplicar perguntas adequadas para identificar, não o que o cliente quer. Isso ele diz. Ah, eu quero ver calça. Ah, eu quero ver tênis. Ah, eu quero ver óculos. O cliente diz o que quer. Mas você não sabe o que o cliente valoriza no produto. O cliente está procurando conforto? O cliente está procurando moda, estilo? O cliente está procurando prestígio? O cliente está procurando economia? Eu não sei. Eu não sei o que ele valoriza no produto. Percebe o que eu estou dizendo? Então, eu preciso entender para fazer um bom processo de sondagem, para identificar quais são as necessidades e desejos do meu cliente, para que eu saia mostrando, apresente, primeiro, os produtos mais adequados, e segundo, que eu saiba destacar na demonstração os aspectos que vão fazer o olho do cliente brilhar, despertar o interesse. Eu defino, uma das definições que eu faço de vender, vender é deixar o cliente com vontade de comprar. Concorda comigo? Então, como é que você vai deixar o cliente com vontade de comprar? Se, olha, esse fim de semana eu entrei em um shopping para comprar um produto, eu entrei em, sei lá, quatro, cinco lojas, e eu dizia assim, oh, eu quero tal produto, e a vendedora, apontava para a sessão, sabe? É um horror isso. Eu fico olhando e falo assim, pelo amor de Deus, não é possível. Não é tanta porta para entrar, o cliente entra na sua porta com desejo, com vontade de comprar. Todo cliente que entra na loja tem um problema para resolver. Isso é culpa do gestor, dos gestores, dos lojistas, dos gerentes, que não capacitam o time, não acompanham. Então, é fundamental. Começa por aí. Mede o tra... Por quê? Você vai medir... Bom, saber se você está perdendo venda da porta para dentro ou da porta para fora. Ah, eu medi aqui e cheguei à conclusão que realmente não está entrando cliente na minha loja. Bom, aí não é culpa da equipe. Aí é sua. Você tem que providenciar quais são os aspectos que você pode trabalhar para melhorar movimento. O que vocês fariam? Lucimara está dizendo aqui... Boa, boa, Lucimara. Vou pegar o teu gancho aqui. A Lucimara Rodrigues está dizendo aqui... Na minha loja procuram tudo o que eu não tenho. Lucimara, você está arrumando a sua loja de maneira errada. Ou você está errando na compra ou você está errando no layout. Porque, veja bem, se você tem uma loja de moda feminina, por exemplo, modinha, aí eu trabalho com modinha, com crópede, calça jeans, short, enfim, eu arrumo. Aí vai entrar cliente na sua loja procurando furadeira? Não vai. Não vai. Por quê? Vai olhar para a tua loja e falar, não, aqui é uma loja de moda feminina, de modinha e tal, aí tu vai procurar, não vai entrar procurando guarda-chuva, capa de chuva. Concorda comigo? Se tem gente entrando na sua loja procurando produtos fora do perfil, do mix de produto que você trabalha, o seu layout está errado. Eu fui atender em consultoria uma rede de lojas que tem modinha feminina e tem moda plus size. E eu cheguei na loja de plus size, numa das lojas da rede, que é a plus size, e a gerente me falou assim, ah, Belino, aqui só entra magra. Eu disse assim, mas não pode, pô, está errado. Como assim só entra magra? A tua loja não é plus size? É, mas só entra magra. Eu não sei o que acontece. Aí eu falei, não pode, você está com alguma percepção indevida, porque, veja bem, ou você está arrumando sua vitrine errada, então, se você é plus size, quem, olha, quem usa plus size, tem dificuldade de encontrar uma loja especializada, que tem um mix legal, bacana. Então, quando eles acham, nossa, eles adoram, não é possível. Vamos medir, implantou o controle de tráfego? Não, vamos implantar, vamos anotar quantos clientes estão entrando na loja, e por que você está perdendo venda, vamos anotar. Adivinha, eram todos os outros motivos, menos a questão de ser pessoa fora do perfil. Percebe o que eu estou dizendo? Então, ou você está percebendo indevidamente, ou você arrumou a sua loja indevidamente. Então, é importante, agora, você só vai descobrir se você medir, nada que você não meça, não tem como você gerenciar. Então, você vai descobrir isso. Armelino, eu me di, está entrando cliente, perfil da loja, está entrando, então, meu layout está legal, tal, bacana, então, não estou errando nisso. Ok, ainda assim, tem pouco cliente dentro da loja. O que você pode fazer? Quais são as alternativas que você tem? Vitrine, se a sua loja é de fluxo de porta de loja. A sua loja é shopping? A sua loja é em rua movimentada? Ou a sua loja é num bairro mais distante, onde ela depende menos de tráfego de porta de loja e mais de prospecção? Então, é importante você começar fazendo esse tipo de avaliação para definir a sua estratégia, como é que você vai fazer para botar cliente dentro da sua loja. Se a sua loja está dentro de shopping, iluminação, layout, vitrine, promoção de porta de loja, ver se a equipe não está fazendo paredão, rodinha, porque isso espanta cliente. Ou então loja vazia, loja parada. Loja parada não entra cliente. Como é que você faz? Eu tenho um vídeo no meu canal, no YouTube, que eu comento exatamente sobre isso. A loja está parada, não está entrando cliente, derruba uma sessão e vai arrumar. Vai mexer. Tem que ter movimento. A loja tem que ter movimento. Então, movimento, puxa movimento. Sinaliza a vitrine, vê como é que está. Vê se você tem uma atração de porta de loja, vê como é que está a iluminação. Ponto focal, trabalha vitrine para você puxar cliente. se a sua loja tem impacto, tem influência de tráfego de porta de loja. Um. Dois, redes sociais. Redes sociais não é como eu vejo algumas lojas que colocam a uma das vendedoras que não tem preparo, não sabe tirar fotografia, não sabe trabalhar com iluminação, expor produto, não tem noção para impulsionar. com pequenos impulsionamentos, trabalhando no Instagram, com o público-alvo, engajando, dando dicas, sabendo, ou então, ah, eu não sei fazer isso. Cara, procura uma influência do seu bairro. Claro que você não vai procurar alguém que está fora das suas condições de cachê, de você pagar. Mas se você está parado, alguém, algum movimento que você começa a dar, já dá para fazer por permuta, ou então você, faz um trabalho, começa a divulgar, tira fotos bacanas, mostra o uso do produto. Eu não sou especialista, mas está cheio de gente aqui, especialista em marketing digital. De graça, está cheio, está cheio. Tem muita porcaria, mas tem gente interessante que dá dicas. O Iezer, eu vi agora há pouco o Iezer entrando aqui online, é um que eu indico, ele ensina como publicar, como engajar o pessoal, como fazer stories, etc. E você trabalha, então, essa é uma outra área que você pode trabalhar. Terceiro, você tem um plano de fidelidade na sua loja? Qual é a sua estratégia? Você cadastra produto? Perdão, você cadastra cliente? Agora, cadastrar cliente não é assim, CPF, qual é o seu nome? Não é isso. Eu preciso oferecer alguma coisa em troca. Então, eu preciso trabalhar um plano de fidelidade. Agora, plano de fidelidade tem que ser real. Tem que ser real. Quanto custa a mercadoria parada na sua loja? Vocês já fizeram, alguém aqui já fez o custo diário da sua loja? Como que você faz? Pega a despesa fixa, o que é a despesa fixa? Toda aquela despesa que não depende da venda para existir. Exemplo, aluguel, mensalidade do sistema, conta de energia, internet, o salário fixo. Soma todas essas despesas fixas que divide pela quantidade de dias úteis no mês que você trabalha ou dos 30 dias. Mas trabalha, divide pela quantidade de dias úteis. Desculpa, eu estou bastante gripada. E vê quanto que custa a loja por dia. Mas, pega o seu capital que está investido, vê quanto é que, se você coloca no CDI, na aplicação mais básica do mundo, quanto é quem rende por mês, divide por 30 dias essa rentabilidade. E aí você vai ter, você vai ter, Oi, Carla, tudo bem? Carla Alessandra, da Suês, né, Carla? Você, né? Dá um ok aqui para mim. Ah, que legal, Carla, que já está fazendo o curso na plataforma, né? Olha, um beijo para você e vamos pegar firme que aqui é uma dica, tá? Para a gente virar jogo. Beleza? Então é isso. Da Lênia Cássio. Ó, tem um monte de pergunta que eu vi passando aqui. Legal, legal, Carla. É, tem um monte de pergunta que eu vi passando aqui, é, que eu já volto para responder, tá? É que tem muito assunto aqui para a gente tratar e o tema, deixa eu marcar o tempo aqui. O tempo voa. Então vamos lá, é, bom, estou colocando aqui, é importante, eu estava dizendo sobre plano fidelidade. Veja bem, plano fidelidade, hoje você tem os sistemas, pelo menos os sistemas de primeira linha como a Data System, que é o parceiro que a gente tem aqui, não é? Eles têm, eles têm também com, tanto a plataforma deles, o próprio sistema da loja tem o plano fidelidade que você, agora, tem que ser sério, né? Tem gente que coloca lá 1%, aí o cara gasta 200 reais, quanto é que você vai dar de 2 reais? Faça essa conta, quanto custa a loja por dia e quanto custa esse capital parado, e aí você, por conta de, ah, não vou fazer essa promoção ou eu não vou fazer essa ação de fidelização, de captação de cliente, a gente tem um custo de captação, eu vejo que o pessoal da internet faz esse custo de aquisição, é o CAC, custo de aquisição de cliente. Então quem trabalha com internet, tá fazendo direto esse CAC, ah, se eu investi tanto, quantos clientes eu consigo captar, etc e tal, o custo por Linde, né? Tem toda essa conversa do pessoal do digital, mas no físico, você pode fazer perfeitamente isso, quanto custa a sua loja, né? Pega as despesas fixas, divide pela quantidade de dias que você trabalha no mês, e pega o seu capital investido, estoque, mais instalações, né? Vê quanto é que tá, quanto é um custo de oportunidade, ah, se eu aplicar hoje a 100% do CDI, CDI tá 13% ao ano, aplica e divide e vê quanto custa por dia esse capital. Se você não vender essa mercadoria, é esse custo que tá aí dentro, que tá corroendo, que tá comendo você. Então, às vezes, é muito mais vantajoso você meter lá 5%, presta atenção nessa dica que eu vou dar aqui, anota que ela vale ouro. você dá 5%, por exemplo, de bonificação, de cashback para o seu cliente quando ele compra, ah, ele gastou aqui 100 reais na loja, então você vai dar 5% de cashback, né? Tá aqui um vale compra de 5 reais, né? Comprei 100, a cada 100 reais, ou, não importa, comprei 20 reais, quanto é 5% de 20 reais? Ah, já é 1, então você já tem, né? E vou dando aqui, ok. A cada compra que o cliente faz, você já libera, e aí você dá 5%, só que quando você vai dar 5%, você vai pagar em mercadoria, mercadoria te custou, vamos lá, se o seu markup é 100%, o markup final, não é? Você tá vezes 2, ah, eu vou te dar aqui 50 reais de cashback, na verdade, te custou 25, é o custo real que você pagou para você ter esse cliente, só que para o cliente, não é? É 50, percebe o que eu tô dizendo? Então, se você tá dando 5% de cashback, na verdade, tá dando 2, 2,5, não é? é muito mais, ah, não 10% de desconto à vista, você entendeu? Fica dando uns descontos malucos, e não faz, então, quando você, veja bem, se você tem, se eu tenho um bônus de uma determinada loja, ah, eu juntei aqui, eu tenho 15, 20, 30 reais de bônus de uma determinada loja, eu preciso comprar alguma coisa, adivinha onde eu vou comprar? Eu vou comprar nessa loja que me dá, que reconhece, que me dá benefício, que me dá bônus, percebe o que eu tô dizendo? Ah, o movimento tá parado, tira o relatório, quem é que tem bônus acumulado aqui, manda um WhatsApp lá, oi fulano, oi sumido, tudo bem? Olha, você tem 30 reais aqui comigo, se você vier hoje, eu pago dobrado, faz campanha em dobro, faz campanha em resgate, em dobro, é o que eu tava dizendo, quanto vai custar chegar ao final do mês? Você pagar o aluguel, pagar o contador, mensalidade de sistema, pagar a conta de energia, pagar a folha fixa, quanto custa isso? E sem faturamento, como eu vejo muito lojista desesperado atrás de pagar as contas, não é? Faça uma ação, faça uma ação, então fidelize esse cliente, manda mensagem, paga diferenciado, olha, tira a listagem daqueles, quem trabalha com crediário, tira uma lista daqueles que estão com todas as parcelas pagas, com carneio quitado, sem recompra, com mais de três meses, tira uma lista, quem é que faz mais de três meses que não entra na loja aqui, e que já está com todas as pagas, você tem todas as informações, quanto gastou, o que comprou, que tipo de produto que gosta de usar, manda uma mensagem, dá um bônus, se você vier hoje na loja, eu te dou um vale compra de 5% do que você comprar, resgate na hora, ou acumula se você quiser, percebe o que eu estou dizendo, você vai montando essa estratégia, você vai pagar em mercadoria, então é uma ação poderosa que você faz, entende? Então, fazendo ações dessa maneira, você vai resolver o primeiro fundamento, que é tráfego, se você não resolver o problema de tráfego, não adianta chorar, se reclamar resolvesse, a gente faria uma rodinha, reclamaria bastante, e os problemas iam desaparecer, não é agir, você tem que ter um plano de ação, a partir de um diagnóstico, mediu, implantou o sistema de controle de tráfego, monitorou quantos clientes estão entrando, estão entrando bastante clientes, e eu estou perdendo venda, ok, minha taxa de conversão está 40%, beleza, já sei onde é que está a dor, agora eu vou trabalhar na ação, na ação para resolver esse problema, como que eu faço para converter mais clientes? isso é, agora vai entrar em uma parte que é fundamental, que é, quais são as áreas que o seu vendedor, que a sua vendedora, tem que resolver, para poder performar em alto nível, alguém está dizendo aqui, a Melinda dá dica de persuasão para o cliente fazer cadastro, Guilherme, essa é a dica, quando tem que dar docinho para o cliente, sabe qual é o docinho? quando o cliente vai pagar, que você faz, as próprias vendedoras na loja já podem estar atendendo, você já é cadastrado aqui na loja? não, então vamos, é só o seu nome, CPF de celular que eu preciso, ah, mas eu não gosto da minha CPF, sabe por que é importante o CPF? para a gente não confundir as pessoas, não é? então, a Sbelt Fit está me chamando de Hermelinda, só depois da minha noite, legal fazer, leve mais pagamentos, por exemplo, um produto de 100 reais, 2% e 80, então, nem isso, descontos escalonados, você vai incentivar a melhorar o PA, não é? eu já já vou falar de indicadores, ok, quais são os indicadores estratégicos que você monitora, e dando o feedback para a equipe, você põe em foco para poder converter mais, não é? se você dá um prêmio, uma bonificação para o cliente, não é? a Carla está dizendo, hoje entramos com parcelamento de 10 vezes, e já melhorou um pouquinho, Carla, e se você trabalhar plano de pagamento, é impressionante como os clientes gastam mais, quando você oferece, 6, 8 vezes, você sabe, Carla, eu conheço seus números, tirando o relatório aí, a gente vê que quando o cliente compra à vista, ele gasta X, quando ele compra no parcelado mais longo, ele gasta 6 vezes mais, é impressionante, você alavanca faturamento, não é? então, tem que ter estratégia, ou então, cria, cria diferencial, não é? para cadastrar o cliente, olha, você vai ganhar bonificação, não é? você é nosso cliente especial, eu mando quando chegar novidades, eu vou mandar para você, sem ficar te importunando, e a gente faz campanhas de resgate em dobro, de vez em quando, a gente faz uma campanha, o que é o resgate em dobro? aquele dia que você está parado, que não entra ninguém, nem mosca entra na loja, tiram uma relação de clientes que estão, que tem pontos acumulados, ou que faz tempo que não vem na loja, manda um whatsapp, manda um direct, aparece, se você vier na loja hoje, ou de hoje para amanhã, às vezes você pega, no mesmo dia, você dá a pontuação em dobro, eu já fiz com redes de lojas, que fizeram essa campanha, é impressionante o que a gente alavancou, uma rede de Rondônia, se tiver aqui, o Max, se tiver aqui na live, se apresente aí Max, nós fizemos isso na loja, é impressionante o que a gente alavancou de faturamento, mandando mensagem para os clientes, olha, você tem aqui 30 reais, você tem 15 reais, você tem 20 reais, se você vier na loja essa semana, você resgata em dobro, aí o cliente chega na loja com um bônus de 20 reais, ele gasta 200, ele gasta 100, porque ele olha para o produto, fala assim, ah, um produto de 100, ele fala assim, ah, eu só vou pagar 80, ah, eu só vou pagar 50, entendeu? E aí eles vão pegando mais, e aí você facilita, veja bem, plano de pagamento, não é no caixa que você trabalha, plano de pagamento, é no provador, é a hora que você está atendendo o cliente, que você vai pegar a calculadora, e vai falar assim, vai pegar a calculadora, e vai falar assim, não, vem cá, olha, eu vi que você gostou dessa, dessa, olha, se você fosse levar tudo isso aqui, eu posso dividir, faço aqui em 10 vezes, vai ficar 10 de 350, 10 de 180, não é 1.800, é 10 de 180, e o cliente, assim, é, só, ah, então eu acho que eu vou levar, percebe o que eu estou dizendo? Não é dizer, não, leva, 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 não é isso, é saber trabalhar o plano de pagamento, no provador, enquanto você está mostrando, não é, é sinalizar o produto na vitrine, o valor da parcela, divide, que fica mais atraente, mais palatável, o cliente percebe que ele pode comprar, não é, então, é, isso funciona, fora isso, você tem que trabalhar, é, veja bem, técnicas de vendas, é igual a academia, academia, não é, academia é o seguinte, é, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque eu chego nas lojas, e vou conversar com o pessoal assim, gente, vamos fazer um curso de técnicas de vendas aqui, vamos trabalhar técnicas de vendas, são três áreas que o vendedor precisa conhecer, precisa dominar, técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja, se não tiver domínio nessas três áreas, vai performar com dificuldade, e aí, não vai vender, vai atender quando muito, não é? Então, como é importante, é, tá preparado, e por que que eu digo isso? Quando você vai para uma academia, quando você vai chamar uma equipe, ah, vem cá, nós vamos trabalhar aqui um curso de técnicas de vendas, alguma coisa assim, ah, não precisa, ah, eu já fiz, ah, na outra empresa que eu trabalhava, ah, eu já, ah, esse curso aqui eu já fiz, não tem outro? Gente, obrigado, cara, não tem, gente, adianta você, olha, eu fui segunda-feira na academia, malhei lá duas horas, pronto, não preciso mais fazer academia, vou ficar forte, vou ficar malhadão, vou ficar magro, será? É assim? ou eu tenho que fazer com frequência? O dia que eu parar, o buchinho começa a crescer, é assim que funciona, é a regra, né? Então, deixa eu ver as perguntas aqui, quando o cliente está na dúvida, é errado fazer, eu levo os dois? A Michelle está perguntando, depende, não, não é, não tem certo nem errado, tem adequado, se você ver que o cliente, ah, estou na dúvida entre esse e aquele, e você, se você percebe que o cliente gostou dos dois, você pode fazer um plano de pagamento adequado, olha, eu percebi que você gostou desse e dos dois, vamos fazer o seguinte, olha, se você for levar os dois, faz simulado, o se tira pressão, se você falar, leva os dois, o cliente vai falar, não, 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 agora se você fizer assim, anota essa dica, se você fizer assim, olha, se você for levar os dois, por exemplo, olha, eu posso parcelar aqui, em seis de trinta e cinco, aí o cliente balança, balançou, vem cá, vou fazer um pacote legal para você, entendeu, e vai, é assim que funciona, é dessa maneira que as coisas funcionam, não é, e eu percebo que a maioria perde essas oportunidades, eu digo assim, gente, tem trocentas portas para o cliente entrar, ele entrou na sua, você não pode perder essa oportunidade de fechar negócio com esse cliente, concorda comigo? O Gui está dizendo aqui, Hermelino, você acha possível uma loja que já é de moda popular há cinco anos, mudar para um público-alvo mais exigente, mudar o mix? Não só é possível, Guilherme, como eu já fiz isso em muitas lojas, trabalhava com um mix muito popular, produto muito baratinho, e a gente começou a melhorar, melhorar que eu digo assim, reduzir a quantidade de bancas, etc e tal, e trabalhar um produto mais elaborado, agora, sinalizando a loja, vitrine, para atrair o público correto para dentro da loja, implantando o plano de pagamento e treinando os vendedores, a gente, mas olha, várias redes de lojas, a gente já fez isso, e é impressionante, eu vou dar um número aqui que vocês podem até não acreditar, mas é verdade, de uma rede de loja, nós pegamos uma das lojas, 500 metros quadrados mais ou menos a loja, e ela era muito popular, muito popular, muito movimento, só que o ticket médio era muito baixo, era muito baixo, o que nós fizemos? Nós relealtamos a loja, quer dizer, modificamos o layout, reduzimos banca, foi feito todo o planejamento de adequação de produtos, preço, plano de pagamento, treinamos as vendedoras, e as vendas, as vendas, olha o que eu vou falar, a quantidade de vendas caiu 40%, então, por exemplo, se a loja fechava mil vendas durante o mês, caiu para 600, reduziu muito a quantidade de vendas que a loja fazia, mas o faturamento multiplicou mais que dobrou, por quê? Porque explodiu o ticket médio, o ticket médio da loja não chegava a 80 reais, era muito barato, só ficava vendendo pecinha de 9,90, camisetinha de 19,90, sabe essas coisas assim? Vendia, 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 somava e não dava nada, nós modificamos o mix, o layout, a sinalização da vitrine, treinamos a equipe, modificou os planos de pagamento para dar prioridade, e caiu a quantidade de vendas, realmente assim, o movimento, aquele movimento da loja, ele diminuiu, mas o faturamento mais que dobrou, por quê? Porque as pessoas que entravam lá tinham mais conforto, nós melhoramos o espaçamento entre as araras, área para descanso, colocou lá cafezinho, o bebedouro, o ar condicionado, quer dizer, trabalhou o layout da loja, as pessoas tinham muito mais conforto, plano de pagamento, vendedora treinada, e arrebentou, arrebentou o ticket médio, isso é produtividade, percebe o que eu estou dizendo? A loja ganhou muito mais, e aí você implanta programa de fidelidade, e você alavanca faturamento, alguém está dizendo aqui, o ticket de 50 reais, isso não vira, não vira, não vira, PU de 50%, isso não existe, não existe, você tem que melhorar, PA de 3,5, é o PA alto, para quem não está acostumado, esses dias alguém comentou no meu canal, que eu falo em uma linguagem técnica, e olha que eu evito linguagem técnica, mas vamos lá, PA é peças por atendimento, eu pego o total de vendas que eu fiz, e divido pela quantidade de vendas, total de peças, quantos itens eu vendi hoje, divido, se o seu sistema não mostra, evidentemente, os bons sistemas mostram, já nos relatórios, o PA, ou seja, é a média de peças que vai por, quando você vende, quantas peças vão, se você está com 3,5, 3 peças e meio por venda, é uma média alta, acima da média do padrão, que a tua loja eu sei que é infantil, então está alta, mas sabe por que está 3,5? Porque são peças muito baratas, e aí fica levando, sabe tipo assim, levar meia, leva aquele monte de meia, aí soma, quanto que deu? 15 reais, percebe o que eu estou dizendo? Então, tem que trabalhar o mix, tem que trabalhar plano de pagamento, tem que trabalhar atendimento, layout, é esse conjunto, é a comunicação, agora investir no mix, acertar no mix, então quando você, dentro do teu público-alvo, essa é a primeira pergunta, quem é o teu público-alvo? Quem é o teu público-alvo? PU é peça única, Carla, a Carla está dizendo aqui, o que é PU? PU é, da quantidade de vendas que você faz, quantas vendas vão só uma peça, exemplo, eu fiz 10 vendas hoje, fiz 10 vendas hoje, meu PU está 70%, o que significa? Que das 10 vendas que eu fiz hoje, 7 só foram com um item, ok? O que é PA, como a Marta está perguntando aqui, é peças por atendimento, né? A quantidade de itens que eu vendi no dia, dividido pela quantidade de vendas, vai me dar? Então, por que que eu, então eu tenho dois indicadores aqui, estratégicos, PA, média de peças por venda, PU, PU, quantas vendas eu estou fazendo, que está indo só um item, isso é perda de oportunidade, por que? Gente, o cliente entra na loja, você tem trocentos itens dentro da loja, você tem quantas sessões, não é? Então, e comprar é tudo de bom, é questão de saber trabalhar, então, trabalhar, processo da venda, processo da venda, abordagem, interação com o cliente, não é? Fazer DDI, vou dar uma dica aqui para vocês, que só quem tem o meu curso, conhece essa técnica, essa técnica, essa ferramenta, anota aí, DDI, o que que é DDI? quem já fez o meu curso, conhece, Guilherme, quem, loja muito barata, vende, 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 agora, depende do markup, depende de uma série de outros indicadores, o que importa é resultado, não é quanto você fatura, não é quantas vendas você faz, se você vender um milhão, e para vender um milhão, você gastou um milhão e cem, você vai quebrar, entendeu? Então, não é quanto você vende, quanto você fatura, é que resultado que a sua loja dá, então, agora, evidentemente, que ticket médio é um instrumento de melhoria, de alavancagem de faturamento, não é? Eu estava dizendo aqui, PA, PU, não é? Então, é perda de oportunidade, como eu digo assim, tem que trabalhar, tem que trabalhar o cliente, não é? Uma das ferramentas é DDI, a primeira missão, o meu curso de vendas, é como obter sucesso em vendas, a missão, porque a missão, porque venda, a venda, ela é dividida em fases, não é? Então, ó, São Francisco aqui, sabe? Diálogo com demonstração de interesse, show, é isso mesmo, esse é o DDI, eu já já vou, vou explicar para quem não conhece, para quem não sabe o que é o DDI, e é uma ferramenta poderosa, para estabelecer empatia, e conexão com o cliente, não é? Eu já vou explicar o que é o DDI, não é? Ó, a Kézia, oi Kézia, que bom ver você aqui, a Kézia também está dizendo, ó, diálogo com demonstração de interesse, né? Então, é isso mesmo, então vamos lá, o que que você, precisa entender, né, na, nessa relação, porque, sim, em lojas Carvalho, em lojas Carvalho, São Francisco, grande abraço aí para vocês, viu? Meus grandes amigos aí, tenho um carinho muito grande aí por vocês, viu? Ih, sucesso, desejo muito sucesso. É, então vamos lá, pensando aqui, quanto que, é, quando você, você trabalha os fundamentos da venda, né, o que que você precisa? Você precisa entender que a venda é dividida em fases, e que em cada fase, você tem uma missão. A primeira missão do vendedor é conquistar a confiança do cliente. Por quê? Porque os clientes, quando entram na loja, acham que o vendedor quer tomar o dinheiro, está preocupado só em bater meta, quer engadar, quer mentir, acha que a coisa não está legal, mas fala que está lindo só para vender. Concorda comigo? Então, é importante isso, é importante entender esse processo. Então, minha primeira missão não é vender o produto, é vender o direito de vender. É para que os clientes que eu esteja atendendo, e isso, poucos vendedores têm esse domínio. Porque você entra numa loja, qual é a principal objeção que os clientes colocam quando entram na loja? Qual? Qual? Diz aqui para mim, qual é a principal objeção dos clientes quando eles entram na loja e o vendedor, uma vendedora vai abordar? Qual é a principal objeção que eles colocam? Me respondam aqui. E eu já vou dar a dica como contornar também. Olha, eu estou acumulando informação aqui. Qual é? Estou esperando, estou esperando. Estou só olhando. Exatamente, exatamente. Estou só olhando. Por quê? Porque você vai atender e o cliente fala, estou só olhando, só estou olhando. Então, por que os clientes dizem, ah, só estou dando uma olhadinha? É, estou só olhando. Então, o que o cliente, o que o cliente está dizendo quando você, ou uma vendedora, ou um vendedor da sua loja vai abordar o cliente e ele fala assim, ah, eu estou só olhando. Por que eles dizem isso? Porque, o que eles estão dizendo assim, não me enche o saco, não fica perto de mim, não fica me pressionando, porque eu sei que você quer enfiar a mão no meu bolso, você quer bater a minha carteira. É isso que os clientes estão dizendo. Agora, o cliente adora, adora, adora encontrar alguém que não seja chato, que tenha um domínio, que entenda, não o que você quer, mas por que você quer. O que você valoriza no produto? É conforto? É status? É utilidade? É economia? O que você valoriza no produto que você está procurando? Como é que você utiliza? Você já tem ideia do modelo? Como é que você gosta? Vem cá, aí orienta o cliente, olha, eu tenho uma outra alternativa aqui, pelo que você está me falando, isso aqui vai ficar, vai dar certinho com o que você está procurando. Vem cá, deixa eu te mostrar. E quando que você entra numa loja que você encontra uma vendedora assim, é raro, e te orienta, olha, se você usar dessa maneira, vai ficar muito legal, olha, combina com isso aqui, você entendeu? Para você conservar melhor, usa esse produto, assim, assim, guarda desse jeito, lava desse jeito, percebe o que eu estou dizendo? Quando você entra numa loja e você encontra uma vendedora que é encantadora, ela domina, ela sabe a loja, ela sabe o produto, ela sabe abrir a venda, interagir, fazer um processo de sondagem, a gente adora. Então, veja bem, olha como é contraditório, a principal objeção é de abordagem, na hora que você vai abordar o cliente, não, não, só estou olhando, qualquer coisa eu te chamo, se eu precisar eu te chamo. O que está dizendo? Não me enche o saco, sai de perto de mim. Por quê? Porque a maioria não está capacitado. Culpa da gestora, do gestor que não treina. Então, tanto que na minha Black Friday agora, a gente vai lançar o pacote, exclusivo em vendas. Quem não tem ainda, vai entrar na minha... Eu desmarquei aqui, vou marcar de novo aqui, que eu não sei onde é que está. No meu site, eu desmarquei aqui, falando de loja.com.br. Vou fixar aqui, fixar comentário. Falando de loja. A gente... A Carolina está dizendo aqui, mas na região que mora, os outros lojistas focam somente em preço e acaba que os clientes também só focam nisso. Veja bem, não se iluda, não se iluda. Quando o cliente... Olha, veja bem, tudo dentro dos limites. O que eu quero dizer? Ah, o teu preço é o dobro do preço. Se você está precificando errado, claro que você não vai vender. Mas veja bem, não é só... Cliente não quer só preço, muito pelo contrário. O cliente... Preço, quando você pesquisa, é o quarto, quinto item. O cliente valoriza muito confiança na loja, a qualidade do atendimento, encontrar os produtos que deseja. Vou contar uma experiência bem tosquinha, mas que resume o que eu quero dizer. eu moro duas quadras de um grande supermercado, tá? De um grande supermercado. Eu sei que os preços lá são 20, 30% mais caros do que eu ir no atacarejo, no atacadão desse da vida, no... sei lá, nesses que tem por aí. E... Ok. Mas eu vou muitas vezes no supermercado por causa do conforto, da organização, da sacolinha, do caixa rápido, percebe o que eu estou dizendo? Então, eu não quero só preço. Quando eu quero fazer uma compra grande, ah, eu vou lá, mas eu vou com paciência, eu me organizo, porque eu vou lá, eu sei que eu vou economizar 30% quando eu vou fazer uma compra, mas a absoluta maioria das compras que eu faço, eu vou ali, porque tem um estacionamento, é muito pertinho, cinco minutos, meu carro está ali, eu guardo na sombra, é... e... coloco lá, entro, está tudo organizado, climatizado, supermercado bem organizado, e eu compro lá, eu vou lá, entendeu? Pelo conforto, pela qualidade dos produtos, pela variedade, não é? O autosserviço, e quando você vai no atacarejo, é mais barato, é, mas não tem pacote, não tem sacolinha, você tem que estar comprando esse tipo de coisa, percebe o que eu estou dizendo? Então, os clientes não querem só preço, não é? Mas voltando aqui, eu preciso, primeiro, responder o que é o DDI que eu fiquei devendo, e depois concluir aqui algumas, algumas indicadoras que eu fiquei de passar para vocês. DDI é diálogo com demonstração de interesse. Exemplo, o cliente entra na loja, é muito comum, a Mimo Baby, Campo Grande, CG, né? E, você acha que o ponto manda muito com a questão de percepção de valor? Às vezes, sim, Mimo. você está em Campo Grande? Tá, né? Eu acho que você é da 14, né? Você sabe que eu sou de Campo Grande, né? Então, vamos lá. o ponto depende, depende, tá? Se você está num shopping de alto padrão, evidentemente que os clientes sabem que num shopping de alto padrão, os preços não são populares, né? Eu estou exagerando aqui, mas para dizer assim, o ponto influencia. Se você tem uma loja sofisticada, né? E, é, eu sou de Campo Grande, eu sou de Campo Grande também, MS. Eu estou aqui em Campo Grande. Então, é, 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 você, 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 é, evidentemente você posiciona, a gente chama isso de posicionamento mercadológico, né? Então, vamos lá. Boa noite, Silvânia. Vamos lá. O que é o DDI? O DDI é assim, os clientes entram na loja, os clientes entram na loja assim, ah, eu estou saindo de férias, eu vou para o Nordeste, eu queria dar uma olhada em biquíni, por exemplo, né? Ah, eu queria dar uma olhada em bermuda, em, sei lá, em óculos de sol, ah, eu acabei de passar num concurso, então, eu preciso comprar, ah, vou começar a trabalhar, é, comecei, a Fina Flor, Moda CG, ah, que legal, ó, a galera de Campo Grande está aqui, ah, a Fina Flor, quem mais que está aqui? Joaquim Po, Kids, ah, que legal, Joaquim Po é no, é no, é lá no, no shopping, como é que chama o shopping lá na, na saída de Cuiabá, é, Brenda Oliveira, olá, Baixas Carvalho, Brenda, um beijão para você, mas voltando aqui, o que que é, o que que é DDI? Deixa eu explicar aqui, né, Bragança Paulista, legal, um beijo para você Silvânia, eu tive aí, eu vou estar segunda-feira em, Boituva, pertinho, interior de São Paulo, é, então vamos lá, é, o que que é o DDI? o cliente chega na loja assim, ah, eu acabei de passar num concurso, então eu queria ver roupa social para trabalhar, ah, eu acabei, eu vou sair de férias, vou viajar não sei para onde, então vou pegar esse exemplo, ah, eu vou sair de férias, vou para Fortaleza, vou tirar uns dias na praia, etc e tal, eu queria dar uma olhada em óculos de sol, né, bela couro de petrolina, conheço petrolina, adoro petrolina, viu, petrolina e juazeiro ali, mas deixa eu concluir aqui, e aí, sabe como que as vendedoras, geralmente, bosque dos IPs, exatamente, olha, o Frank me salvou, obrigado Frank, eu paro pouco em Campo Grande, apesar de ser daqui de Campo Grande, esqueço o nome do shopping, né, então o shopping Campo Grande, tem o Norte Sul, e tem o bosque dos IPs, e tem o pátio central, né, da minha amiga Elma, que é a superintendente lá, né, mas voltando aqui, voltando aqui, e aí, os vendedores, né, você chega, o cliente entra na loja, assim, aí eu queria dar uma olhada, eu tô saindo de férias, eu vou pra Fortaleza, eu vou tirar uns dias lá, em Fortaleza, e eu queria ver óculos de sol, aí, sabe o que que as vendedoras, geralmente, fazem? Ah, você já tem uma ideia do modelo? Ah, ah, eu tô com esse aqui na promoção, ou então, ah, eu tenho esses aqui, né, ó, vou usar a expressão, que eu acho que é, que é merecida, que é merecida, né, o Bruno Arraes, do Rio Capital, a Carla que tá aí, é do Rio também, Niterói e Panela, né, mas voltando aqui, é, quando o cliente fala assim, eu tô saindo de férias, eu vou pra praia, eu queria dar uma olhada, em óculos de sol, e a vendedora fala assim, ah, eu tenho esses modelos aqui, ou então, eu tô com esse aqui na promoção, sabe o que que ela tá dizendo pro cliente? Caguei pra você, caguei que você tá saindo de férias, eu quero te vender, né, então, presta atenção no que eu tô falando aqui, essa é uma ferramenta poderosíssima, quando o cliente entra na loja, e ele diz esse tipo de coisa, ah, eu vou, eu tenho uma festa pra ir, meu filho não sei de quem, eu sou madrinha de casamento, ah, eu tô saindo de férias, eu vou não sei pra onde, e aí eu queria ver óculos, eu queria ver biquíni, aí eu queria ver bermuda, chinela, sei lá o que, né, o que que é o DDI? Demonstra que você ouviu, quando o cliente fala, eu tô saindo de férias, pra, pra, vou tirar uns dias no Nordeste, nossa, que legal, você já conhece lá, ah, você já foi lá, dá feedback, sabe, para, a Carla tá dizendo, riu em Niterói, é, você, você, sabe o que que você vai fazer? O cliente vai, nossa, eu vou, não, é a primeira vez que eu tô rindo, e aí vai contar pra você, vai interagir, vai dar conexão, o pessoal chama de rapó, não é, dá feedback de fala, porque, quando o cliente diz assim, eu tô saindo de férias, eu queria ver um moto, ou uma bermuda, sei lá, alguma coisa assim, né, a gente, veja bem, é uma questão de lógica, se o cliente não quisesse contar, né, ó, joseiro do norte, do meu Ceará, né, é, quando, quando, se o cliente, é, não quisesse contar, ele não ia, ele não ia falar assim, ah, eu tô saindo de férias, eu vou pra Fortaleza, então eu queria dar uma olhada em umas bermudas e tal, se o cliente falou, eu tô indo pra Fortaleza, de férias, né, é porque ele quer contar, e a absoluta maioria dos vendedores ignoram, ignoram, simplesmente focam no produto, quando você foca no produto, você despreza o que o cliente tá falando, se o cliente não quisesse contar, ele ia dizer assim, ah, eu queria dar uma olhada em óculos de sol, percebe o que eu tô dizendo? Se o cliente não quisesse contar, ele ia dizer assim, eu queria dar uma olhada em bermuda, agora se ele fala, ah, eu tô indo pro Guarujá, tô vendo que tem gente aqui de Guarulhos, eu tô indo pro Guarujá, vou tirar uns dias de férias e tal, eu queria dar uma olhada em bermuda, umas camisetas e tal, cara, quer contar que tá indo pro Guarujá, então eu preciso valorizar isso, que legal, você já conhece lá, já é a primeira vez que, não, eu tenho um apartamento lá, vou sempre e tal, pô, que legal, se você não conhece, pô, eu tenho vontade de conhecer, nunca estive lá, percebe o que eu tô dizendo? Vira papo de comadre, vira, você dá conexão, o cliente esquece que você é vendedor e derruba a primeira barreira, que é conquistar a confiança do cliente, aí você se interessa, como é que você gosta, qual é o estilo que você prefere, você tem alguma preferência? Então, você não tá dizendo pro cliente que vai mostrar qualquer coisa, você quer se interessar, não, eu vou me empenhar, eu vou mostrar o melhor que eu tenho aqui pra você, do jeito que você gosta, do jeito que você tá procurando, percebe? Ó, a moda masculina tá moda plus masculina, lado do garujá, ó, salto, ourinhos, galera do Brasil Santos, né, tá, o pessoal tá, Itaqui, Rio Grande do Sul, né, que legal, que legal, né, tá bem, tá bem variada aqui, eu vou concluir aqui, pra gente, pra gente, é, voltar aqui, eu tentar responder, né, a dona Bela tá perguntando se eu tenho um curso, eu não só tenho um curso, como eu tenho uma plataforma completa, ó, falando de loja.com.br, anota aqui, anota aqui, olha, era poema, tocantins, eu vou tá aí pertinho, daqui uns dias, já na UBA, o pessoal da, o pessoal da Lojas Carvalho, já na UBA, Montes Claros, São Francisco, né, a dona Bela do Piauí, eu vou tá aí, semana que vem, dona Bela, semana que vem, dia 17, às 20h30, depois você olha, a partir de amanhã, você olha aqui no meu Instagram, eu vou fazer uma palestra no Sebrae, aí em Teresina, tá, dia 17, às 20h30, no centro de convenções, aí do Sebrae, aí no centro, né, tá, olha, Grazes de Limeira, tive aí, semana retrasada, em Limeira, fazendo o meu PGL, tá, quem quer saber de cursos, entra na minha plataforma, é porque não me acompanha, é só o que a gente tem, eu tenho uma plataforma completa pra você se formar, tá, mas vamos lá, vamos responder aqui, que é importante, tá, pra concluir essa parte, veja bem, isso é capacitação, você tem que treinar, gerente 80% do resultado de uma loja, depois você tem que treinar vendedor, por que que eu falo isso? Porque você tem que capacitar, distribuir as tarefas, dar feedback, acompanhar, orientar, não é? Olha, o pessoal de Serra Negra, legal, que bacana, Aero Rancho, meu amigo Ismael Gomes, estamos aqui, pertinho, tá aí no Aero Rancho, um abraço, meu amigo Ismael, um abraço aí pra turma do Aero Rancho, então, concluindo aqui, é fundamental, e treinamento de vendas é igual a academia, ah, eu fui segunda-feira, não preciso ir mais, eu já fiz academia, não é assim, é um treino continuado, tá, é um treino continuado, você tem que se capacitar permanentemente, é igual jogador de futebol, é igual cantor, ah, o cara tem 30 anos de carreira, pois é, não faz um show sem ensaiar, tem que ensaiar, entendeu, é assim que funciona, o jogador joga domingo, segunda-feira, tá em campo treinando, porque senão vai perder a habilidade, e se não treina, reclama, assim são os atletas, assim são os profissionais de alta performance, precisam treinar uma pianista, passa 15 anos no conservatório, depois 8 horas por dia treinando, é dessa maneira que você capacita, então precisa treinar técnicas de vendas, precisa treinar conhecimento de produtos, porque senão não demonstra, só mostra, veja bem, os clientes não compram o produto, os clientes compram aquilo que o produto propõe, aquilo que o produto oferece, então, ah, a pessoa não compra sofá, ela compra decoração, ela compra conforto, conheço o Caicó, viu Fátima, já passei por Caicó, as pessoas não compram calça jeans, elas compram elegância, conforto, moda, estilo, economia, percebe o que eu estou dizendo? É isso que elas compram, e existe uma diferença, tanto que eu tenho um vídeo no meu canal, no YouTube, que eu chamo de vendedor arara, o que é o vendedor arara? É aquele vendedor que mostra assim, olha esse aqui, o que você achou dessa? Ah, que lindo esse aqui, olha, não está vendendo, está mostrando, eu não preciso de vendedor para mostrar, eu não preciso de vendedor para mostrar, o expositor, a arara, a prateleira, a vitrine mostra, eu preciso de vendedor para demonstrar, pegar o produto, pegar o produto e falar, tem um detalhe aqui, deixa eu te mostrar, está vendo? Essa caneta é feita desse material, que proporciona um conforto muito grande, uma escrita macia, e a tua letra fica muito mais elegante, e te dá uma boa presença, quando você coloca ela no bolso, quando você saca ela da sua mochila para escrever, percebe o que eu estou dizendo? O cliente vai olhar com olhos diferentes, se é isso que o cliente está procurando, é isso que vai encantar, e aí eu pego uma característica e levo para o benefício, eu faço DDI na interação, na abertura, quando eu faço isso? Aplico técnica de sondagem, faço uma demonstração encantadora, sem contornar a objeção, existem as objeções falsas e as verdadeiras, a maioria dos vendedores não sabe, primeiro que não gosta de objeção, veja bem, a melhor coisa do mundo é objeção, objeção é o cliente dizer para você assim, não estou convencido, me fala mais, me explica mais, é a oportunidade que você tem, de corrigir uma falha na demonstração, ou de mostrar o produto adequado, ou você destaca os valores, que vão encantar o cliente, que vão ao encontro dos desejos do cliente, ou você vai falar assim, ah, eu tenho outro aqui que eu acho que você vai gostar mais, vem cá, pelo que eu entendi, e aí você traz, você resgata uma venda perdida, se você tem técnicas de venda, se você conhece os produtos da loja, e se você conhece a loja, sabe trabalhar plano de pagamento, sabe pegar um cliente, e falar assim, não, peraí, olha, eu vi que você gostou, olha, se você fosse levar, sabe quanto que dá para fazer para você? E faz uma simulação, olha, pega o seu plano de pagamento mais longo e divide, e vai mostrar para o cliente, olha, eu vi que você gostou desse, desse desse, olha, se você fosse levar isso aqui tudo, vai para fazer em 10 de 150, cara, não é 1.500, é 150, quando eu falo para o cliente assim, é 10 de 150, não vai entrar 1.500 no ouvido dele, vai entrar 150, ele vai dizer assim, 150 dá para pagar, eu vou levar, porque gostou, quem que não gosta de trocar o guarda-roupa, de comprar um sapato novo, um relógio novo, um celular novo, um óculos novo, um notebook novo, um sofá novo, percebe? um carro novo, uma casa nova, um plano de saúde novo, as pessoas gostam de ter bons produtos, então, compete saber vender, essa é uma responsabilidade do lojista, do gestor de loja, trabalhar com a equipe, então, primeiro, na loja, na loja, são três fundamentos, tráfego, taxa de conversão e ticket médio, eu preciso trazer cliente, botar dentro da loja, esse é o maior desafio, não desfoca disso, trabalha, você tem que trabalhar vitrine, redes sociais, cadastrar cliente, tirar a relação de clientes, que não compram na loja, X tempo, entrar em contato, fazer uma oferta, implantar um plano de fidelidade, na loja, é dessa maneira, que você alavanca, os seus resultados, escreve isso, faz isso, monta um plano de ação, agora, Hermelino, como é que eu faço para capacitar, entra na minha, aqui no meu site, e assina o Exclusive Premium, você tem que acertar, mix de estoque, precificar corretamente, treinar gerente de loja, treinar vendedor, acertar o financeiro, se não sabe vender plano de pagamento, quem compra a vista, compra pouco, você tem que ter plano de pagamento agressivo na loja, para isso, você precisa dar equilíbrio, de fluxo de caixa, se você não souber fazer, essa gestão financeira, gestão de retaguarda, cobertura de estoque, amplitude e profundidade, se você não entender disso, fica pedalando e reclamando do movimento, é falta de capacitação do gestor, é falta de capacitação do time, esse é o maior problema, muita gente acha que o problema é tecnologia, que o problema é internet, que o problema é, porque não é, o problema é capacitação, do logista, dos gestores, e do time dentro da loja, pode fazer isso que eu estou falando, que você vai ver, que você reverte os resultados, ai, meu lindo, como é que eu faço? Entra em falando de loja.com.br, e assina a minha plataforma, né, a Glaucia está perguntando aqui, e quando é à vista a venda, é melhor dar desconto ou dar um bônus? Veja bem, é melhor não vender à vista, né, e não dê desconto, não dê desconto, por quê? E o bônus dá em qualquer venda, comprou, dá um bônus, comprou, dá um bônus, ah, o plano de 10 vezes, dá um bônus, dá um bônus, é mais barato, alavanca faturamento, derruba a despesa fixa, quem tiver dúvida, eu sempre estou indicando, quem não entender, quem não é assinante da minha plataforma, quem nunca fez os meus cursos, né, é, ó, a dona Bela está perguntando aqui, qual é o primeiro curso a fazer dentro do Exclusive Premium? Depende, eu sugiro, comece pelo PAGL, Programa Avançado de Gestão de Lojas, são 45 aulas, que eu começo pela venda, e eu vou passo a passo, olha, para vender, você precisa ter essa área de conhecimento, esses indicadores, esses controles, essas ferramentas, para vender, você precisa de produto dentro da loja, então, como definir o mix adequado, a amplitude, a cobertura, né, como precificar corretamente, calcular ponto de equilíbrio, calcular meta, o que que você vai trabalhar com gerente de loja, o que que você vai trabalhar com os vendedores, como dar equilíbrio de fluxo de caixa, para você ter, é, o plano de pagamento mais alongado, e puxar ticket médio, porque quem compra a vista, compra pouco, então, você tem que ter um plano mais alongado, para o cliente gastar mais, e aí você aumenta o faturamento, então, PAGL, depois, vai depender, simultaneamente, faça treinamento com os vendedores dentro da loja, quem não puder, veja bem, quanto é o investimento, muita gente me pergunta, quanto é o investimento no Exclusive Premium, para ter acesso a todos os cursos da minha plataforma, com acesso vitalício, gente, é, 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 é menos de meio salário mínimo, por 12 meses, depois você nunca mais paga nada, é menos, é mais barato que qualquer consultoria, é mais barato do que qualquer outra coisa, é o investimento que você vai fazer, são 15 cursos, tudo o que você precisa, praticamente, eu garanto isso, tá, ó, a loja IEVA, aí do Rio Grande do Sul, que legal ver você aqui, é, tudo o que você precisa, praticamente, você vai encontrar na minha plataforma, né, ai, meu lindo, minha loja é pequena, eu tenho só um vendedor, uma vendedora aqui, duas vendedoras, faturo pouquinho, não tem condições, ok, eu vou lançar agora, dia 20, dia 20, dia 20, até o final desse mês, dia 30, eu vou lançar um pacote, Black Friday, tá, que é, são três cursos, gerência de loja, meu curso de vendas completo, para você treinar, mais o super curso de fechamento de vendas, é o pacote de vendas, para você ter material na sua loja, para treinar, tá, ó, a Mimos está dizendo aqui, ó, eu já comprei o seu curso completo de vendas, é o mais completo, é o melhor que já vi, muito obrigado, muito obrigado, né, super indico, quero comprar mais, que legal, que legal, me chama no direct, ali, ó, aguarda, até o dia 20, a gente vai lançar, um pacote Black Friday, tá, com 50% de desconto, esses três cursos, agora, se você puder, eu recomendo fortemente, gente, eu não quero vender, não, não é isso, é claro que eu dependo de venda, de faturamento, eu tenho, toda uma equipe aqui que ganha salário, e, e precisa pagar as contas, mas, mais do que vender, eu quero proporcionar resultado, se você não fizer isso que eu estou falando, você tem que acertar o mix de estoque, você tem que capacitar gerente, precificar corretamente, ter plano de pagamento, dar equilíbrio do seu fluxo de caixa, né, gerente 80% do resultado da loja, tem que ter os, 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 os cursos de retaguarda, fazer fluxo de caixa projetado, puxar um DRE para saber exatamente qual é o resultado, que sua loja está dando, o que é despesa fixa, o que é despesa variável, o que é despesa financeira, como calcular ponto de equilíbrio, o que é margem de contribuição, o que é margem de lucro bruta, o que é margem de lucro líquida, como que você calcula isso, como é que você faz esses controles, com ferramentas simples, sem precisar ser economista, sem precisar ser formado em ciências contábeis, sem precisar fazer MBA lá em Harvard, não precisa, e não é linguagem simples, com ferramentas básicas, que você precisa controlar a sua loja, ok? A Mimos está dizendo que quer o pacote completo, entra lá, assina, na Black Friday é só o de vendas, tá, o meu exclusivo já é um pacote promocional, se você for pegar todos os cursos e somar, nossa, dá, dá, mais de 50% de desconto, tá, a Regiane está perguntando, só o gerente, qual o curso vai me indicar? Gerência de loja, entra na minha plataforma, e assina o Gerência de loja, tá, ali vai te mostrar, como capacitar a equipe, quais são os indicadores que você tem que monitorar, como distribuir tarefa, como calcular a meta, como calcular a tendência, né, como dar feedback, como fazer reunião, tá, é um curso completo de gerência de loja, ó, Carlos está dizendo aqui, o cliente quer ficar à vontade, como agir, deixa o cliente à vontade, bate papo, qualquer outro assunto que não seja de vendas, tá, o cliente quer ficar à vontade, o que você faz? Conversa com qualquer outro assunto que não seja de vendas, imediatamente ele vai perguntar alguma coisa da loja, tá, ah, eu queria ficar à vontade, ah, eu só estou dando uma olhada, qualquer coisa eu te chamo, tem, tem um vídeo no meu, no meu canal do YouTube, que chama, tô só olhando, né, vou dar mais uma voltinha, é o outro vídeo, entra lá e dá uma olhada, as respostas que vocês procuram, tá lá e são de graça, tá, tem 600 vídeos para vocês se divertirem lá, tá, bom, gente, é isso, passou, vai dar uma hora e dez já de live, a gente sempre estoura muito aqui, gente, olha, entra no meu site, e se você não é inscrito no meu canal do YouTube, tem que entrar lá e seguir, essa live eu vou deixar salvo aqui, eu vou republicar no YouTube, então se você está vendo ela gravada, quem está vendo agora ao vivo, quem vai ver gravada, entra no meu canal do YouTube, tem mais de 600 vídeos organizados por playlist, quem quer entender de essa questão financeira que eu coloco aqui, veja lá na playlist Papo com o Logista, o hashtag 60, tá, eu mostro com planilha, tudo, e quem quer se capacitar, assina o exclusivo premium, ah, e para controlar tráfego, taxa de conversão, como é que eu faço? Tem um sistema de controle de tráfego na minha, no meu site gratuito, e na minha plataforma EAD de cursos, também tem um curso gratuito para vocês, ensinando como usar, tá, olha, a Glaucia está me perguntando, qual é o meu canal? Falando de loja, procura aí no YouTube, Falando de loja, você vai ver, isso aqui, tá, ó, esse é meu canal, ó, falando, é que aqui fica invertido, Falando de loja, onde tem a minha plaquinha, meu canal é um dos maiores canais do Brasil, eu tenho mais de 8 milhões de visualizações, tá, então, é significativo, então é isso, gente, um beijo no coração, até a próxima, quinta-feira que vem, eu vou estar, é, às 20h30, em Teresina, fazendo a minha palestra, um abraço, vou deixar salvo aqui, beijo, tchau, tchau, e aí, tchau, 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 tchau,